E aí, galerinha, tudo bem? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de League of Legends e dessa vez hoje eu vou jogar de Malfit nesse queruelo maravilhoso. Ah, e aí? Ah, tudo tranquilo? Não esquece de deixar o like porque ajuda demais, 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 demais. Não esquece que agora tá tendo vídeo todo dia, a partir das 8 da noite tem um queruelo e 9 da manhã sai uma partida do normal game, lembrando que de manhã é um além por dia, né? Então, segunda-feira top, terça-feira jungle, quarta-feira mid, quinta-feira ADC, sexta-feira suporte. Tô tentando juntar a galera pra fazer um solo no bicho no sábado e domingo sai os melhores momentos, os highlights da live, beleza? Lembrando que live todo dia tá, tô fazendo de manhã e à noite, depende mais ou menos de como que tá meu dia, se eu conseguir gravar ou não, mas segue lá no twitch.tv barra Zemerson, me segue no Twitter também. Como é que vocês tão aí, véi? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Já tomaram um cafezinho? Tão deitado pra dormir? Nossa, Zemerson, 8 da noite não, pô. Mas tem gente que tá assistindo às 10, às 11, não sei, quem tá assistindo às 11 horas aí, dá um oi aí, um salve, pô. Não esquece também de passar no Kabum, se usar o código Zemerson você ganha 5% de desconto na compra de qualquer periférico, o link tá aqui embaixo. Também agora a gente é parceiro da Rawar, sim! PC gostoso, bonito e legal, Rawar, www.rawar.com.br. O link também tá aí na descrição, se você usar o código Zemerson01, você vai ganhar aí 5% de desconto na compra de qualquer produto da loja, beleza? Quer ganhar um skin? Ai, Zemerson, eu queria tanto essa skin sua! Você pode ter a chance de ganhar lá no meu site, pô, www.zemerson.com.br. Você vai ter, se cadastra lá, aí você vai jogar na viradinha do Zemerson, na viradinha você consegue dar uns negue flavors lá, bem de boinha. Ai, Zemerson, o que é negue flavors? Bom, você consegue jogar lá, você tem a chance de ganhar um skin misteriosa. Hoje eu ganhei mais algumas keys, né, velho? Acho que foram 5 jogos da Steam que eu ganhei pra sortear pra vocês. Eu não sei quais são os jogos, são jogos aleatórios, a pessoa que me deu também não lembrava, não lembrava não, né? Eu não sabia o nome, que são jogos misteriosos, né? Que você joga aqui e lá, pega aqui e aqui você já consegue o bagulho de boa. Então... Aí eu vou ter que flechar. Tô sem mana, velho. Tô desgraçado. Só a merda desse mal-fite consome muita mana. Vou dar um beijão, um beijão. Beijão, ó. Não tenho pra onde correr, vou ter que fazer uma poção corrupta. Vou começar com isso aqui. Tô gastando mana pra cacete. Talvez fosse uma boa também... É... Fazer... Sei lá. Basta uma das eras. Não sei. Tô muito atrás no farm, mas tudo bem. Tamo tranquilo, tentar adiantar o que dá aqui. Farmar no Q e essa capapa, né? Porque a gente não pode perder ela. Tudo bala, tamo bem. Caraca, minho. Para de focar o meu bem. Tudo bala. 12 para 15. Preciso só segurar um pouquinho, frisando aqui. Quanto mais eu frisar, melhor. Porque a lane deles vai vir pra perto de mim. Caraca, isso pegou não, pô. Porque a gente vai ficar perto também. Essa não. Ela veio com o escudo de Doran e agora fez uma adaga. Eu comprei minha poçãozinha aqui. Essa poção no começo ela é muito ruim. Mas depois se você troca ela pela poção corrupta, fica mais de boa. Eu vim com o escudo de Doran também, porque, né? Camila é um campeão que dá muito ataque básico. Então você consegue... Eu perdi. Como ela dá muito ataque básico, você consegue segurar um pouco, tá ligado? É, troca. Ela provavelmente tá upando o W. Acho que é por isso que o pessoal tem que jogar de cometa pra ela. Porque é um skill muito fácil de acertar. Tem uma range legal e recupera a vida. Só por isso. Não sei se ela chegou a gastar TP. Ah, o segredo dessa skill dela é quando ela jogar, tenta ir pro meio. Vai pra cima em vez de ir pra trás. Porque é um skill muito fácil de você acertar. E se ela pegar na lâmina, ela recupera muita vida, tá ligado? Então se você entrar um pouco nesse range, você fica de boa. Eu vou ter que fazer mana, vai lá. Não tem pra correr. Eu só não sei se eu faço... Eu só não sei se eu faço... Coração congelado ou manopla. Acho que manopla vai ser melhor. Manopla fica show pra ele. Eu gosto de manopla pra maldito. Só minha mana pra matar. Provavelmente eu devo tomar um Vec aqui. Vou ter que dar uma voltada. Mas eu precisava de um pouquinho de Gold primeiro. A gente tem que tentar sair. Ah, mentira que isso pegou, velho. Sim. Ah, deu hora de ir. Só matar, filho. Obrigado. Ela tinha um pouquinho mais de dano. Eu achei que dava tempo, mas ela ganhou o shield. Ah, eu fiquei segurando ali pra tentar ganhar uma mania, mas não rolou, tá ligado? Não tinha mana pra ganhar. Mas tudo bem. A gente faz isso aqui. Vai dar um pouco mais de mana, um pouco mais de... De defesa. So close. Ok. Tá bom. Peguei uma assistência. Foi bom. O farming tá mais ou menos igual. Agora eu vou ter a ult. Vou ter um pouco de CDR também. Mas ainda assim eu não consegui evoluir meu pote, né, velho? A custa dos... Ai, não. Pera, eu acho que eu conseguiria. Não, não conseguiria não. É 350 pra evoluir o potinho. Não sei se ela vai querer. Ai, eu fui lá buscar o minion ainda, velho. Mas essa porcaria demora muito pra bater. Se voltar de novo, a gente vai. O problema maior da Camille contra o Malfite... Não sei nem por que eu peguei ele, na real. É que... É que... Como é que eu posso dizer? O True Damage, né, velho? O dano verdadeiro não vai ter armadura que segure. Porém, eu tinha ult pra sair ali ainda. Saí ali ainda. Tô de boa. Tá, o Geringuele aqui. Dá uma avançada na lane. E aí dá pra gente sair. Tá, 800 de ouro dá pra fazer mais mana. Mas eu acho que eu vou fazer um negócio desse aqui primeiro. Preciso de ter vida. Uma botinha. Não, na real não. Pera aí. Ah, eu vou fazer a porção corrupta. Agora sim eu tenho sustain pra aguentar um pouco mais de dano, tá ligado? Não tem nem questão de aguentar o dano. É de ter mana pra poder jogar a skill, tá ligado? Porque o Q dele gasta muita mana, velho. Eu tenho 700 de mana, não dá pra jogar nem 10 coisas. Dá pra jogar 9 bagulhinhos desse aqui. Só que, tipo, além do Q, eu tenho que dar o E, tenho que dar o W, tenho que dar o ult, tá ligado? Então, com a porção corrupta eu vou ter um pouco mais de regeneração de mana e eu fico mais tranquilo, tá ligado? Vou fazer uma brasa de Bami também. Porque o Malfit demora muito pra avançar a rota, tá ligado? É um campeão meio lerdo pra isso. Ah, cancelei meu. Mas viu como ele já demora? Já mudou a situação? Tá corruptinho ali, pá. Não preciso ter mais medo. Na real, eu já não tava sem, né, velho? Caraca, velho. Só precisava de um ponto nessa skill? Porque, tipo, pra mim não fez tanta diferença essas skills da Katarina, tá ligado? Porque... Ganhei um pouquinho de gold, pô. Foi assistência, duas assistências. Mas já me deu uma vantagem muito boa na lane. Bom, vamos pôr o W agora, né, velho? Pra aumentar o... Se bem que, o dano do E dela, ó, dele... Aumenta de acordo com... Minha filha tem muito mínimo. Acho que ela gastou tempo. Mas dá pra dar um skillzinho legal. O dano do E dele aumenta com a armadura que você tem, tá ligado? Pô, não peguei uma kill. Tudo bem. Eu solava ela. Acho que agora ela não... Se eu já solava depois dessa, tipo... Agora que eu solo mesmo. Ela acabou de gastar o TP. Aí não, pô. Ela acabou de gastar o TP e, tipo... Né? Teve que morrer, velho. Não teve que morrer, mas morreu. Isso foi boa pra mim. Joguei o Q ali, velho. Pra garantir, né, velho? Tô perdendo muito minion. Sem necessidade. Vanda B de novo. 850 de ouro. Dá pra fechar a brasa de banho. E uma bota. Talvez me ajude demais a fechar os dois de uma vez logo. E vou começar agora a finalizar o meu... Tá real, velho. Pera aí. Não tô precisando de bota e nem da brasa, velho. Eu vou fechar isso aqui primeiro. Não dá. Tem que fazer a brasa e isso aqui. Show de bala. Vai me dar um pouco mais de mana. Eu acho que vai ser melhor do que a bota. Não tô precisando da bota. Eu tenho minha ult pra sair. Eu tenho teleporte. Flash ainda não tem, mas tá de boa. Caraca, velho. Os malucos estomparam o game todinho. Só eu que me lasquei. A Camille tá ali. O cara quase morreu de novo. O roaming da Katarina foi absurdo. Os ganks da Sejuane tão fazendo muito efeito. A Bachelaine ganhou a lane. 10 minutos de jogo. A gente tá 3-18, tá ligado? Não entendi o que a Camille foi fazer ali. Tipo, não faz sentido ela em mid. Porque, sei lá, os caras tão muito fortes. Ela não conseguiria fazer muita coisa ali. O certo era ela vir aqui e avançar a lane. Pra ganhar um gold. Que merda é essa? Trollou. E eu guardar ali embaixo. Não consegui guardar. 10 segundos eu tenho ult. Se ela vier, dá pra eu tentar tratar com ela. Vamos continuar avançando agora. Braço de bomb vai me dar um pouco mais de dano também. Meu Deus do céu. Minha filha. Não entendi, velho. Eu tinha ult. Eu tinha tudo. Opa. Qual foi, Luizinho? Não tem nada, pô. Tem bastante armadura. Não faltou, mano. Ninguém, ninguém. Ah, deu bom, hein? Consegui pegar uma kill ali. 12 minutos do jogo. Dá pra fechar isso aqui. Ah, não tem um espaço pra bota. Não botei meu ward ainda. Eu devia ter colocado. Acho que eu vou dar meu TP lá em cima. Não vou dar TP não, velho. Se eu dar um TP aqui, eu vou conseguir farmar 2, 3... Acho que eu consegui até farmar a wave inteira. Mas tem um TP totalmente jogado fora, tá ligado? Melhor ir andando. A Camille já chegou. Ela tá de chamate. Ela vai avançar a rota. Então eu vou chegar aqui. Os meninos vão estar chegando na torre. Eu não tenho ult também. Tipo, esse TP ali ia ser muita trollagem. Meus meninos passaram do range da torre. Passou. Nesse demais. Vou matar esse primeirinho. E vai sobrar ali uns menininho pra gente farmar. Esperar voltar ult. Só mandar Q. W. É. Ficar nessa zoeira aí. Meu ali o bagulhinho. Ritzinho pra cá. Ritzinho pra lá. W. Pra dar uns damage. Agora tá bom. Talvez, talvez não. Tá de boa. Geralt tá bem. Deixa eu terminar um W. Esperar 3 segundos. Como é isso? Tranquilo. Velho, que jogo easy, velho. Sério, hein? Como eu tive um pouco de problema com ela, por ter errado jogado mal numa troca. Ah, eu devia ter calculado um pouco mais minha mana. O mid, tipo, tá bem de boa no game, velho. O jungle também. Não dá nem tempo de dar sua renda, velho. Vou levar essa torre aqui só pra dizer que eu não levei nada. Deixa eu pegar uma no TPzão ali, hein. Ah, beleza. Os caras vão segurar ali, hein. Velho, eles simplesmente não conseguem. A gente tá tão grande. Que os caras só não conseguem, velho. Vou dar o TP aqui pra segurar o Min. Maraquinhos, velho. 10 segundos eu entro ali. Felizão. Muito bem. Morph. Mas ia conseguir pegar a kill ali ainda. Se falar que não foi over. Foi bem over, nossa. Ah, esse jogo, velho. Que jogo doido. Muito estranho esse game, velho. Sério. Fechar mais um pouquinho de armadura. Tamo bem. Dono mágico ali tem a Arya. Uns 7. Que não tem nenhum item fechado. Fechou amarelo, na real. Mas, no geral, tamo bem. Os caras não deram sua renda, não. 7.32 pra gente. Tem que virar a TN. Aí mandou as mecânicas. Ah, em 19 segundos eu tenho ult. Tô com 30% de CDR, né? 20% da manopla, mais 10% da brasa. Não. O que é que tá mudando mais tudo de boa ou não? Ah, não. Da runa, perdão. Mais 10% da runa. Falta só fechar mais um itemzinho de CDR. E aí a gente consegue os 40% de CDR. Fica bem de boa, tá ligado. O que é que tá mudando mais um itemzinho de CDR? Não tem que destruir a TN. O que é que tá mudando mais um itemzinho de CDR? No final, não tem que destruir a TN. O que é que tá mudando mais um itemzinho de CDR? Só porque eu sou o tanque? Bom! É isso. Eu acho que esse jogo não vai durar mais que isso não, velho. Vai ser antes dos 20, hein. É a kill! Ok, porra. Bem tranquilo, num jogo desses é só você não feedar, tá ligado? Eu também acho que eu pego um B menos. Não, não deu tempo, velho. Ok, foi a play. Toma! Bom, galera, esse foi mais um caroela. Partida muito mais fácil do que eu imaginei que seria. Sejuani, Catarina, na real, todo mundo jogou bem, velho. Até eu, por mais que eu não tenha pego muita kill e tenha morrido no começo ali. Foi bem de boa. Jogo cleanzaço. Deu nem pra sentir. O cheiro. 66 PDL. Tamo quase chegando aí na MD3 Platina 2 na fila flex. Quase pegando Maestria 4 também de Malfite. Isso é muito bom, porque já é mais um campeão pra gente pegar a Maestria ali. Não esquece de deixar o like no vídeo caso você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Provavelmente eu devo estar fazendo um live agora. Se não tiver, dá uma seguida lá no Twitter. Preciso de ajuda de vocês também que vocês me sigam no Instagram. Pra eu poder postar link lá quando sair vídeo novo e tal. Divulgar as paradinhas lá. Belezinha? Muito obrigado pela companhia de vocês. Até a próxima. Um beijo no coração. Um chute no pescoço. Um abraço na canela. Fui!